Mamãe precisa agafar um vídeo de produtos reprovados. Quer tirar a roupa? Ai, espirrou no meu olho, filha. Oh, meu Deus, mamãe tem olho excessivo. Ai, liando meu cabelo todo. Meu cabelo todo, menina. Não faz isso com eu, não, Tuli. Olha lá, olha lá. Olha lá. Oi, galera. Tô toda bagunçada. Já passou? Olha lá. Passou! Agora ela foi. Oi, gente. Vim aqui hoje compartilhar com vocês uns produtinhos que eu comprei, que eu ganhei e que eu não aprovei, que eu reprovei. Então, vim compartilhar com vocês os reprovados do momento. Aqueles produtos que, tipo, eu não compro novamente e eu não indico que vocês comprem também. Mas, claro, que o que não funcionou pra mim pode funcionar muito bem pra vocês, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, a ideia é realmente compartilhar produtinhos que eu testei, que eu não gostei, que não me deram bem. Ou seja, que eu não me dei bem, né? É o melhor, tá? Então, vamos lá conferir os produtinhos. Agora, aproveita. Clica aí em joinha se você gosta desse tipo de vídeo pra não poder gravar mais. E também não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito pra não vender mais nenhuma diquinha do nosso cantinho virtual, tá? Aproveita e me segue aí, ó, nas redes sociais. Caso você ainda não me segue no Twitter, na página do Face, no Instagram, no Google+, e no Snapchat. Porque agora eu estou aparecendo mais lá, tá bom? Então, vai lá me seguir. Agora, vem comigo conferir o vídeo. E o primeiro produto que eu tenho pra poder compartilhar com vocês, que foi a negação, é o Bebedouro Bilha Pet Smart Fun. Quase que não saiu, mas tudo bem. Esse Bebedouro, eu já havia testado já o Bebedouro da Chalesco, da American Pets, e são maravilhosos. Nunca tive nenhum problema com eles. Mas essa marca realmente foi o ó. Eu compartilhei com vocês no Instagram a fotinha do produto desse Bebedouro. E assim, ele vaza muito, ou ele entope, sabe? Mesmo você furando a garrafinha pra poder ter ventilação por conta do ar. Não funcionou, não deu certo pra mim, não indico pra ninguém. Eu vi todos, todos, todos para a marca da distribuidora. E não indico pra ninguém. O Bebedouro péssimo, tem um ótimo custo-benefício, tem um ótimo preço. Mas qualidade que é bonita. Péssimo, péssimo, péssimo. Horrível, horrível. Não indico pra ninguém. Me deu até uma neura de Bebedouro Bilha. E o pior é que hoje em dia tá mó difícil de você achar os da Chalesco e da American Pets. Então, todos assim, sumiram. Você não encontra mais. Então, tá complicado realmente se manter aí no uso com Bebedouro Bilha. Por favor, a Chalesco e a American Pets e outras marcas aí brasileiras vão se produzir, tá? Bebedouro Bilha. Bom de qualidade, porque os que estão tendo no mercado, ó. Não, não. Uou. O outro produtinho é a base cetim da L'Apogê. É uma base que é... Livre de Toluene, Formaldeide e Dibutil e Capitalate. Ô, nome difícil de falar, né? Fala sério. É esse produtinho aqui, minha gente. Muitas manicures falam maravilhos sobre essa base que fortalece, né? E dá, assim, de certa forma, uma nutrida nas unhas. Só que não. Amarelou super minhas unhas. Não achei que endureceu em nada. Foi uma base que eu procurei nessa uador em peso pra tentar achar. E quando achei, eu usei decepção. Sério. Deixou a unha amarelada, não fortaleceu em nada. Então, não indico. Não sei se é um problema, assim, da marca. Mas esse foi o primeiro produto que eu testei dessa marca. Tipo, eu não recomendo. Não gostei. Sabe? Não funcionou. Nem pra poder endurecer a unha ou dar uma leve. Não. Custou a mesma coisa. E amarelou super. Custou pra amarelada sair minhas unhas. Sofre? Então, eu não indico pra ninguém. É uma base comum. E eu não sou chegada em bases amareladas. Mas ela, se você reparar, é meio transparente. Não chega a ser amarelada em nada do tipo. Mas, tipo, amarelou sim as unhas. Não indico. Não recomendo. E usei pouco. Pra vocês terem ideia, ó. O pouco que eu usei foi suficiente, né? Pra ver que a marca, ó. Esse esmalte em si. Vamos melhorar aí, galera, da Lapogê. Ou Lapogê. Não sei como é que se pronuncia isso. Mas eu falo que tá escrito aqui. Então, realmente, não gostei. E não recomendo aí para ninguém. Outro produto foi pet que eu comprei para as meninas. Na verdade, de criança e de bebê. Que são essas chuchas. Esses elásticos aqui da marca Estrela. Vocês sabem que a marca Estrela é aprovada pelo Inmetro. Mas, gente, pra prender a juba, esse negócio não funciona. Racha. Parece que tá toda ressecada, mas não tá. É um produto aqui que tá novinho. Que eu comprei até na Mi Marte. Que não foi baratinha. Mas eu esperava mais, por ser da Estrela. Mas, rompe. É um produtinho, tipo, que não tem durabilidade, sabe? Não tem resistência nenhuma. Eu coloco na juba das meninas no mesmo dia. Não precisa nem esperar outro dia de manhã. Já tá estourada a caída no chão. E eu odiei isso, né, gente? Fiquei muito triste que eu esperava mais. Porque eu compro uns que são aprovados pelo Inmetro. Outros também eu já testei que não são aprovados. Porque em casa cai no chão, as meninas não comem. Então, elas chegam, levam lá a boca e me mostram. Pra não poder tirar e prender novamente com outra. Mas esse produtinho, uou, gente. Sinceramente, lasca, quebra. Não é resistente. E creio que nem vai fazer pulseirinha. Então, não sei se foi o lote que eu tô usando. Porque esse daqui eu ainda tenho. Tá lacrado. Vou utilizar pra me ver. Mas, tipo, foi decepcionante. Tá? Então, nem pense assim. Tentar fazer pulseirinha aí que o negócio não vai dar. Mas eu espero que as outras embalagens, né, não tenham esse mesmo problema como essa daqui. Como é que eu tô usando. Mas se não tiver, já sabem, né? Negação. Então, foi uma péssima experiência. Eu fiquei bem triste. Porque estrela é estrela desde que eu me entendo assim por brinquedos, né? O outro produtinho é de beleza. Essa caneta aqui. Delineadora da Sedona Lence. Que é o Liquid A-Pen. É uma marca americana, tá? Que tem de maquiagens, muitos produtos. Que eu já compartilhei com vocês aqui. Comprinhas que eu fiz há muito tempo atrás. Tá? Então, tipo, comprei na esperança de ser, assim, bom. Foi o primeiro, eu acho, que eu comprei. E, ó. É fininho. Não dá pra você fazer um delineado fininho ou grosso. Só tem que tipo, gente? Ó. Não tem coloração zero, sabe? Não sai quase nada. Que é porque já ressecou, já não deu mais nada. Mas, ó. Dessa cor. E é preta. É muito fraca a tinta. Não pega direito, sabe? Não tem uma boa durabilidade. Então, tipo, não recomendo. Não gostei. Teve um ótimo precinho, né? Porque foi bem conto. Os produtos da Sedona não são produtos caros. Você encontra lá pincéis e produtos também de maquiagem. Mas, não gostei. Porque, assim, na segunda passada em diante, a cor já começou a se perder. Então, poxa, paguei por um produto, né? Que não foi barato. Foi em dólar. Mas, de uma péssima, assim, qualidade. Não gostei. Porque os pincéis da marca, eu amo até outros produtos. Que eu já comprei, já testo. Mas, esse realmente foi, ó. Negação pura. O outro produtinho que é de beleza. É esse creme demaquilante aqui. Da Marina Smith. Que tem óleo de argã. Tá 30 gramas. Ele vende na Sephora. Eu já compartilhei aqui ele para vocês em resenha, em vídeo. Mostrei a eficácia dele. Ele foi meu xodozinho por um bom tempo. Mas, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que meus olhos, hoje, eles estão cada vez mais sensíveis. Meu grau aumentou. Meu astigmatismo, minha hipermetropia. Então, tipo, ele tá muito sensível. Muito delicado. Então, não é qualquer produto. E, ó. Como vocês podem ver. Esse daqui era o segundo já. Ou é o terceiro pote que eu tava usando. Acontece que ele começou a dar uma alergia, assim, igual aqui nos meus olhos. Ele remove super bem a maquiagem. A prova d'água. Tira tudo. E ainda dá uma leve hidratada. Só tem que, como eu falei, meus olhos estão numa sensibilidade, assim, extrema. Então, há algum tempo, eu comecei a observar. Começou a dar coceira muito, assim, nos cantinhos. Mesmo passando ele, removendo com algodão ou com lencinho. E depois lavando, higienizando da forma correta. Infelizmente, tem dado essa coceira, essa irritabilidade nos meus olhos. E aí, depois eu tenho que passar colírio só no outro dia, que meus olhos realmente estão normais. Estão bons. Então, minha oftalmologista recomendou que eu parasse de utilizar ele. Então, ele é um gelzinho, tá? Não tem mistério. Ele é bem maciozinho, fininho. Uma delícia, gente. E bem hidratante. Remove super tudo. Só tem esse problema. Pra olhos sensíveis, realmente, eu não indico quem usa lente contato. Quem tem, realmente, sensibilidade nessa região ocular. Porque vai agredir, sim, pelo potencial dele de óleo de argã e de hidratante. Que foi o que a minha oftalmologista falou. Porque ela analisou ele. E falou, não. Suspende. Use. Eu suspendi. Desde que eu suspendi, eu não tive mais esse tipo de agressividade, assim, nos meus olhos. Então, eu fico muito triste. Porque é um produto que eu conheci logo no início aqui. Que eu liberei vídeos aqui no canal. Que eu resenhei pra vocês. E, infelizmente, não é mais o Cinchodon. Eu não recomendo. Porque agora meus olhos estão nessa barba de sensibilidade. Mas minha mãe não tem olhos sensíveis. Continua usando e ama. Em termos de demaquilar, ele é excelente. Mas pra quem tem olhos sensíveis, não sugiro. Um outro produtinho que eu vou compartilhar com vocês. São colas e cílios portiços. Tá? Eu comprei já há muito tempo as colas da China. E também os cílios portiços. Que hoje eu tô tendo uma nova paixão. Que eu comecei... Acho que quando eu comecei realmente a utilizar cílios portiços. Eu comecei a ver a qualidade deles. Então, hoje eu tenho mais, assim, confiança e credibilidade. Sabe? Pra poder chegar e compartilhar com a pessoa qual cílio portiço e cola. Então, com base na minha experiência. Eu não sugiro, por exemplo, essas colinhas aqui. Da China. Que é essas daqui. É A Cream. Aí, no caso, é a preta. Daí, colou branca. E não recomendo, gente. Não cola absolutamente nada, sabe? Se colar. Tenho certeza que não vai durar muito tempo seus cílios portiços. Então, a qualidade não é lá essas coisas. O precio é bom. É amigo. Com a gravação de vídeo ainda vai. Que foi até algumas blogueiras que sugeriram na época quando eu comprei. Mas pra você usar ao longo de uma festa. De um dia. De um evento. Não vai rolar. Sabe? Não sugiro. Vocês vão se arrepender. Então, péssima experiência eu tive com as duas. De colar. Ficar perfeitinho. E depois começar a soltar ao longo de uma gravação. Quando eu gravo, tipo, quatro, seis vídeos. Então, realmente, não indico. Foi decepção na certa. Essa outra colinha já é nossa aqui na... Na verdade, o Macrylan é nacional. Se não for, me corrija aí. Me desculpem. Mas é uma cola para cílios portiços. Trampo transparente à prova d'água. Que é da Macrylan. Macrylan tem outros produtos que eu amo. Inclusive, os pincéis. Mas essa cola também não foi lá essas coisas. Sabe? Não achei que segurou bem. E com a mesma função. De, tipo, deixar um bom tempo os cílios portiços. Mas se for algo rápido, vai colar. Mas não é lá essas coisas. Então, eu prefiro mesmo que for por pouco tempo. Eu prefiro utilizar algo que eu sei que vai ajudá-lo. E ficar fixo por um bom tempo. Do que ficar retirando isso em todo o tempo, né? Que ninguém merece. E por fim, o último produtinho. Que é esse batom líquido da Dallius. Eu não tenho nada contra a marca Dallius. Eu gosto muito dos produtos. Quem acompanha o canal sabe. Inclusive, os batons. Já resenha aqui pra vocês. E são xodós. Várias cores. Na verdade, todas assim. Apesar de que tem, por exemplo, um mascavo. Um outro. Que acaba descascando mais. Mas esse daqui, que é o Vamp. Que é um roxo super diferente. Que eu fiquei super empolgada quando lançaram. E claro, né? Não resisti. Comprei. Testei. E a cor é simplesmente apaixonante. Eu amei em mim. Vocês elogiaram muito quando eu liberei o vídeo. Só tem que foi questão de eu colocar. Gravar um vídeo, assim, de mais ou menos 20 minutos. E quando eu chegar no final do vídeo, vê que a boca aqui saiu tudo, gente. Do meio pra fora, sabe? Tava praticamente quase sem nada. Começou realmente a escascar e esfarelar tudo. Achei isso, assim, uó. A qualidade. Não sei por causa da cor, né? Por ser, assim, diferente. Mas a Dallius pecou. Falei até entrar em contato comigo e tal, pedindo desculpa. Me enviaram até uns novos batons da nova coleção, como eu sei que vocês vêm recebidos. Mas, infelizmente, esse Vamp, qualidade, assim, péssima. É comprar e se arrepender na certa. Vai esfarelar. Ele não vai durar nos seus lábios, sabe? A cor é bonita. Mas a qualidade... É zero. Infelizmente, fico muito triste falar nisso. Porque é uma marca que eu gosto. E a cor é simplesmente divina, né, gente? Quem é branquinha, assim, abafa, fica linda. Mas, infelizmente, né? Nem tudo são flores. Mas é isso, gente. Foram esses produtinhos que eu queria muito compartilhar com vocês. Realmente, que eu reprovei, que eu não indico. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas. A intenção não foi difamar nenhuma dessas empresas. Muito pelo contrário. É trazer pra vocês aqui também. Também a forma que eu compro, que eu elogio, Que eu me derramo em elogios quando eu gosto de um produto. Eu também tenho o que falar quando eu não gosto. Até porque muitos dos meus vídeos que eu mostro comprinhas Ou que eu sugiro um produto, vocês acabam comprando. Então, eu me sinto responsável pelo dinheirinho que vocês investem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe da joinha, de compartilhar. E também, tá aqui embaixo o que você achou. Que eu vou me animar a gravar mais vídeos, assim, do tipo. Sabe? Juntando os produtinhos que realmente eu reprove. Que eu espero que seja, assim, cada vez menos, né? Que, principalmente, Cris, nosso país. Ficar jogando dinheiro fora é complicado. Mas, assim, esses produtos eu vou continuar usando, entendeu? Eu não vou jogar fora, eu vou abençoar alguém, mas não vou jogar fora. Eu vou usar, eu vou abençoar, né? Porque o nosso dinheiro é suado, a gente não pode permitir se fazer jogar fora, né? No sábado e dia amanhã. Então, eu vou utilizar. Mas, tipo, não compro de novo e não indico para ninguém. Não deixe minha companhia nas redes sociais Pra eu poder ficar pertinho de mim e das minhas meninas, tá bom? Beijo, Gandhi. Gandhi. Gandhi ficou bonito, né? Eu tento falar com o meu foco com as meninas, né? Qual que é? Beijo grande. Que Deus abençoe muito todos vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau! Ah, me conte aqui nos comentários O que você, assim, testou nesses últimos tempos, semanas, meses E que tão gostou e que não sugere. Comentei, porque a dica é boa, a dica é compartilhada.